Vou fazer esse vídeo aqui para o pessoal que está querendo comprar a pistola 638 da Atalos. Só uma observação aqui em relação à trava do gatilho. Se você não posicionar o dedo na parte inferior do gatilho, ele vai ter dificuldade para disparar. Olha aí, observe como eu estou posicionando o dedo totalmente embaixo e ele dispara. Se por um acaso, na hora do nervosismo, eu posicionar o dedo um pouco mais em cima, ele não vai acionar a trava. Vejam que eu apertei totalmente, mas como o meu dedo veio um pouco mais por cima, ele não acionou a trava. Isso aqui para combate é péssimo, você pode morrer com a arma na mão. Eu tenho que atacar o gatilho vindo por baixo, que aí ele aciona a trava e você consegue efetuar o disparo. Se eu atacar o gatilho um pouco mais por cima, vai acontecer isso aí. Isso aqui na hora do nervosismo você não tem como controlar. Veio por baixo, veio por baixo e disparou. Veio por baixo, veio com o dedo um pouco mais por cima, ele vai travar. Então vai ter dificuldade. Olha, estou fazendo força. Aí. Eles tentaram copiar o sistema da Glock. A Glock eu posso botar o dedo até aqui, que ele vai disparar. Se eu pressionar mais, ele dispara. Posso botar o dedo embaixo, que ele dispara. Só não dispara se eu colocar o dedo no canto. É um problemazinho aí, da Taurus. Eu recomendo quem tem essa pistola, retirar essa trava. Você pode morrer com ela na mão. Olha. Pressionando o gatilho. Só porque eu coloquei o dedo um pouco mais em cima. Tchau. Tchau.